Fala galera, beleza? Vou usar soclinhos aqui que eu só usei uma vez na vida e não é igual a parede, não é essa parede, aquela parede lá. Seguinte, como que a gente faz pra ter seguidores apaixonados? Porque não adianta ter seguidor no Instagram e as pessoas que não estão nem aí pra nós, né? Isso é fácil, dá até pra comprar. Agora, como é que a gente faz realmente pra conquistar as pessoas, o coração das pessoas? Como é que a gente faz pras pessoas gostarem realmente da gente? Bom, vou revelar a minha estratégia, tá? Eu comecei a trabalhar o YouTube antes de trabalhar o Instagram, tanto que se vocês olharem, eu tenho quase o mesmo número de seguidores, tá bem parecido. O Instagram é mais fácil, né? De ganhar gente, tem mais possibilidades, então ele deu uma aumentada. Mas teve um período que eu tinha muito menos seguidores no Instagram do que eu tinha aqui no YouTube. Inclusive com Luana Frank também aconteceu o mesmo. Acontece, Luana tem menos seguidores no Instagram do que ela tem de inscritos no canal. É aí nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero explicar pra vocês que o seguidor do Instagram que vem do YouTube é um seguidor apaixonado. Sabe por quê? Porque você que tá aqui me assistindo, você gosta mais de mim, porque você está aqui me assistindo. Você tá aqui nesse canal, você me acompanha. Logo, o meu vídeo faz parte da sua vida, faz parte da sua mente. O meu conteúdo, ele é mais denso na sua imaginação, no seu pensamento. Porque o YouTube tem esse poder. Então quando você vai pro Instagram, você já é meu amigo. Essa que é a diferença e esse que é o segredo que eu queria contar pra vocês. Então se vocês não estão tendo muito engajamento no Instagram, começa no YouTube. Faz vídeos interessantes. Começa a produzir esses vídeos e faz como eu convido as pessoas pra ir lá falar comigo no direct. Conhecer o meu Instagram. Eu tenho todos os vídeos aqui, durante muito tempo eu falei pras pessoas. Se você quer falar direto comigo, vai lá no arroba Regina Itoígo e conversa que eu te respondo. Então essa é uma oportunidade que você tem de cativar as pessoas, trazer conteúdos interessantes de uma forma longínqua. Assim, porque eu já falei várias vezes. Aqui no YouTube, o conteúdo, ele é longínqua. Eu tenho vídeo de três anos atrás, que foi quando eu comecei o canal, ainda surtindo efeito. Tem gente que vai lá, assiste aquele vídeo e compra o meu produto. Porque depois que eu fiz o vídeo, agora recentemente, quando eu lancei o criador de conteúdo, eu coloquei o link na descrição, porque a gente ainda pode alterar a descrição. Então vídeos no YouTube são um poder. Ah, mas eu não consigo gravar, eu tenho dificuldade de gravar. Você já sabe que eu tenho um curso chamado Video Love, junto com a Luana Fran, que tem quase 500 mil inscritos. E nesse curso a gente mostra como é que você destrava, como é que você grava, como é que você edita sem precisar de um editor profissional. Você edita os seus vídeos e você posiciona esses vídeos na internet para que as pessoas te encontrem. Então o Video Love mostra tudo isso. E essa é tanto a minha estratégia quanto a da Luana. Quem conhece a Luana sabe que ela também começou pelo YouTube e valorizou essa rede social aqui, chamada YouTube, porque ela é muito poderosa. Se você tiver um YouTube poderoso, você vai ter um Instagram mais poderoso ainda. Eu juro, porque isso já aconteceu com várias pessoas. Então, eis-lo o segredo para ter seguidores engajados no Instagram. Tenha um canal no YouTube e convide as pessoas do seu canal para te acompanhar mais tete a tete lá no Instagram. Isso funciona, isso é legal, isso é poderoso e isso só vai trazer benefícios para o teu projeto digital. Valeu? Então se caiu aqui de paraquedas, já te inscreve aqui no canal que eu dou dicas como essa e outras mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.